Olha, a gente tinha um sonho, meu marido, a gente tinha um sonho de mudar pra São Paulo. Éramos de Minas, de Vinópolis. Ah, eu percebi que tem um contato diferente. Exato. É verdade. Mineira. Eu tava tentando discernir. A cidade fica ali pertinho de BH, de Vinópolis. E a gente tinha esse sonho de mudar pra São Paulo, pensando assim, ah, a gente já tinha, o Deus já tava queimando muito forte nos nossos corações sobre muitas coisas. Blindando de algumas coisas, nos segurando, sabe? Sabe aquele desejo que a gente tem de que algo aconteça? Mas o Senhor tá assim, não. Sim, é no meu tempo. Não é no seu tempo. Mas a gente queria mudar pra facilitar essas questões de viagens, de agendas, porque Minas é muito longe, pra alguns lugares ficavam muito longe. Aí quando a gente chegou aqui em São Paulo pra facilitar isso, aí o Senhor falou assim, não, vocês não vão sair, não. Vocês vão ficar quietinhos. Aí foi no ano da pandemia. Em junho do primeiro ano da pandemia, assim, onde tavam as igrejas fechadas. Os comércios também, mas aí a gente veio, graças a Deus a gente foi pra uma casa com minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, então a gente ficou em família ali. E aí foi mais tranquilo. Aí a igreja começou a abrir, a gente começou a congregar na central da Bom Retiro. E a gente esperando pra ver qual é o tempo, a gente... O Paulo vai melhorar as questões da logística, né? Das agendas, e a gente esperando. E aí Deus... Não tinha paz. A gente recebia convites de ir pras igrejas ministrar, recebia alguns convites. E das... E eu falava assim, mas é isso, Deus? Sim. O que mais? É só ir lá e cantar quatro músicas? O que mais o Senhor tem pra nós? Sim. E foram muitas vezes. Aí quando a gente começou a entender que não havia paz em nosso coração a respeito de sair da nossa igreja pra ministrar em outras, a gente falou, então é melhor ficar quieto. Porque a gente vai ir contra algo que a gente não sabia que era Deus que estava falando. Sim. Mas foi algo que a gente tomou ali na hora, aquela decisão de, ah, vamos parar, não vamos aceitar nenhuma agenda, vamos ficar quietinha. E foi aonde que eu comecei a servir a minha igreja mais do que antes. Porque lá em Minas, a gente tinha como prioridade sair mesmo. Então eu não entendi ainda a importância de amar aquele local onde eu me alimento, onde eu me alimentava toda semana. e pra depois amar aquele lugar, pra depois amar, amar e estar em outros lugares, pra derramar o que Deus queria. Sim. Então, isso foi em São Paulo, nessa igreja, que eu comecei a entender a importância de servir a minha igreja local, e a minha esposa entrou pro louvor, e eu ainda estava meio receosa em entrar pro louvor. Eu era uma cantora que já tinha lançado um projeto e eu não saía pra cantar. Sim. Mas eu estava ali assim, eu falei, vocês vão ficar aqui, vocês vão aprender, vocês vão ser ensinados, discipulados, e vai servir a minha igreja. E foi ali que eu entendi que as missões, que a minha igreja, ela precisa vir primeiro. Ela precisa estar, como que eu posso dizer? Precisa queimar mais o meu coração do que sair pra estar em outros lugares. Pra começar ali, né? Começa ali, a gente precisa estar disponível ali, é um lugar onde você serve, ninguém vai servir sua mesa pra você comer, ninguém vai te receber, não, é você que vai fazer isso.